Fala pessoal, está começando mais um Esporte Gerais. E nessa edição nós vamos falar sobre o handball, um esporte dinâmico que tem conquistado o gosto de muita gente. Vamos falar também sobre o balé e ver que para se tornar um profissional é preciso muita disciplina e determinação desde a infância. No quadro Esportes Especiais tem uma história muito bacana de superação. Vamos conhecer o Matheus e saber como a natação se tornou parte de sua vida. No Em Ação nós fomos suar a camisa, primeiro com o treinamento funcional e depois nós partimos para a corrida. E a entrevista especial fica por conta do ator Eri Johnson. Fica ligado aí, o Esporte Gerais está começando agora. Essa edição do Esporte Gerais já começou marcando um golaço. E se engana quem pensou que a gente está falando sobre o futebol. Hoje nós viemos conhecer um pouco mais sobre o handball. Quando você olha, de primeiro momento parece que a equipe realmente está se preparando para jogar uma partida de futebol. Mas é só a bola entrar em jogo que as diferenças saltam os nossos olhos. A quadra do handball para o futsal não tem muita diferença em termos de dimensão. As dimensões são 40 por 20, oficiais assim como o futsal. E a grande diferença vai ser na baliza, que é uma baliza quadrada. Ela não é em forma de círculo, assim como o futsal. E a diferença maior seria só na pintura. A quadra de handball tem uma linha que demarca as faltas, que é a linha de 9 metros. Aqui no Minas a gente tem uma equipe de escolinha, que é mais recreacional. A gente treina duas vezes por semana, uma hora por dia. Mas uma equipe em nível de competição nacional, estadual, ou até escolar, que tem algum nível de competição em nível regional. São treinamentos, muitas vezes, quatro, cinco vezes por semana, de duas, três, quatro horas. Depende muito do nível da equipe e quais são as pretensões e até investimentos que essa equipe recebe. Entender as regras do jogo é fundamental para começar a jogar o handball. Saber o que pode ser feito é uma das armas principais para conseguir chegar no gol. A regra básica é que a bola não pode pegar no pé. A bola pegando no pé é considerada falta. Os alunos atletas não podem passar pela linha da área. Eles podem até transpor a área, mas eles não podem pisar na linha. Normalmente eles saltam para se aproximar do gol e fazer o lançamento em busca do ponto, no caso é contado como um gol. E de mão em mão, a bola vai indo de um canto ao outro da quadra. A condição de bola é simples, mas para quem não entende muito pode até ser difícil. Você tem que quicar a bola. Se você parar de quicar, segurar a bola, você tem que ou dar os três passos e arremessar para o gol, ou você tem que passar a bola. Existem dois tipos de marcação. A individual, onde cada um escolhe um adversário e fica do lado dele para que ele não receba a bola. E tem a marcação por área, onde cada um se divide no espaço para não deixar que ninguém passe para o gol. O handball não é moleza. Embora seja um jogo mais pensado do que corrido, o contato físico não deixa de acontecer. As pessoas que não estão acostumadas a jogar o handball, quando tem o seu primeiro contato com o handball um pouquinho mais competitivo, diferente daquele nível de escola, se assustam, porque é normal uma pessoa agarrar a outra e a pessoa cair, ter o contato. Lembrado por seus movimentos delicados e precisos, o balé exige ao máximo dos bailarinos. E para chegar aos grandes palcos com perfeição, o trabalho começa na infância. Ana começou a fazer balé aos seis anos e por vontade própria. A paixão pela dança apareceu muito cedo, surpreendendo até os pais dela. Hoje, aos 11 anos, Ana já sabe muito bem o que quer para o futuro. Minha irmã é mais velha, eu sempre vi ela nos espetáculos, dançando e tudo mais. Então, eu fiquei com muita vontade de começar. E aí, eu pedi para vocês me colocarem logo no primeiro dia, eu adorei. A dança veio, eu acho que antes das meninas, veio de mim. Eu fiz balé na minha infância, na minha adolescência. Sempre gostei muito dessa questão, tanto da dança quanto da musicalidade. Então, elas entraram mais para fazer uma atividade física, né? E aí foram se desenvolvendo. E a Ana, logo aos seus seis anos de idade, ela entrou para o balé, para o balé clássico. E agora, um ano e meio, mais ou menos, ela entrou para o jazz e esse ano para o contemporâneo. O balé foi uma maneira de eu canalizar essa energia dela de uma forma bacana, que ela pudesse aproveitar isso que ela já tinha dentro da personalidade dela. Para atrair a atenção da criançada e fazer com que as técnicas sejam passadas de forma divertida, as professoras sempre inventam brincadeiras e dinâmicas de acordo com cada faixa etária. Quanto mais cedo a criança puder começar as aulas de dança, melhor para ela. Aqui na escola, a gente abre aos três anos de idade. Porque aos três anos de idade, a criança já tem condição de aumentar o seu repertório e trabalhar várias cognições relativas à idade, que vão ajudá-la, inclusive, na alfabetização e para a vida dela. Eu podia te fazer uma lista gigante de benefícios. Mas, basicamente, a coordenação motora, lateralidade, ritmo, criatividade, a gente trabalha muito com a memória, solidariedade, paciência. São muitas coisas que a criança ganha com as aulas de dança. Mas, muito além de uma atividade física para ajudar na postura corporal e no desenvolvimento muscular e ósseo, o balé traz benefícios para a formação social da criança. Até os seis anos, quando elas são bem pequenininhas, no baby, essa questão de disciplina é um pouco menos exigida. Mas, a partir dos seis anos, aí realmente a gente já exige uma disciplina maior. E essa disciplina vem do jeito que a criança vem para a aula, bem vestida, com o cabelo arrumado, um coque bem feito, uniformizada, com o uniforme completo. A gente exige também disciplina no horário de chegar, ela tem que ser pontual. Por exemplo, a gente ensina uma aluna para entrar na sala, ela tem que pedir licença. Então, realmente, são aprendizados que ela vai levar para a vida toda, né? Uma coisa que você aprende dentro de uma escola de dança, você nunca mais esquece. Ajuda na questão de administração do tempo, no foco, na questão dos horários, porque aí ela tem que cumprir uma agenda, então tem que administrar o tempo de escola com o tempo da dança. Então, isso só traz benefícios e ajuda. Eu acredito que no futuro isso vai ser muito bom para ela. Que desde cedo ela aprende, né? Que tem que ter responsabilidade, tem que cumprir hora e tem que se dedicar. Então, isso é tudo muito bem-vindo. Todo mundo sabe que a natação traz grandes benefícios para a saúde. E para pessoas com deficiência, esses benefícios são maiores ainda. Praticar esporte é a maneira que essas pessoas têm de redescobrirem a vida. E o Esporte Especiais de hoje vai apresentar a natação para deficientes visuais e fisomotores. Aos domingos, Matheus trabalhava como gandula. Era para ser um dia como tantos outros, mas um grave acidente de moto no caminho do trabalho mudou radicalmente a sua vida. O acidente dele deixou a gente muito assustado, porque foi muito grave e nós apoiamos ele em tudo. Nunca tratamos ele diferente. Eu falei assim, você consegue. Quando começou a mexer com a natação, melhorou 100%, emagreceu e está desenvolvendo. Já ganhou até a medalha. Desistir e se conformar era a opção mais fácil. Mas mesmo diante de tantas dificuldades, o esporte não saiu da vida do Matheus. E dessa vez, foi pelas piscinas que ele encontrou uma nova forma de viver. A natação foi devido... Eu conheci um homem cego, que ele falou que nadava muitos quilômetros por dia, achei muito interessante aquilo e incentivador. Por quê? Para mim, eu não estava morto. E procurei saber, busquei e entrei na natação. E sua família sempre te apoiou? Sem dúvida nenhuma me apoiou, nunca passou a mão na cabeça, mas sempre comigo. Eu dei maior apoio e falei assim, isso mesmo, vai porque você tem capacidade. O problema dele era neurológico. E a academia, no caso, não estava desenvolvendo para ele o que ele precisava desenvolver. E a natação ajudou demais, porque ele... Físico, entendeu? Porque ele estava bem gordinho, tanto que agora ele está com os braços. Então, foi nisso aí, a família toda apoiou. E quando ele ganhou essa medalha no campeonato lá em Goiás, foi mais incentivo ainda. O esporte em geral, todo mundo se pudesse fazer esporte. Um dos treinadores do Matheus é o Gustavo, que vai contar para a gente um pouco mais sobre esse projeto, que é um parceiro da PUC Minas. A perspectiva desse projeto, ela vem para o rendimento. Em termos de treinamento esportivo, é basicamente semelhante, bem semelhante. O que muda é a forma da apresentação da informação. Para o visual, a gente tem algumas alternativas de instrução verbal, demonstração, diferentes daquelas que a gente pode fazer com um deficiente físico-motor. Dentro da água, esse atleta tem liberdade, deslocamento e acaba sendo esse o grande benefício. A convivência do grupo, a gente tem aqui pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência físico-motora. Então, são comunidades que normalmente não se encontram fora daqui desse meio. E aí acaba que a gente tem um comportamento bacana, interessante aqui, que pessoas com deficiência visual percebem o deficiente físico e vice-versa. E acaba sendo essa integração muito legal para a autoestima dessas pessoas, fora o ganho em si de competições, resultados de competições. O projeto é para desenvolver o atleta para chegar em um alto rendimento. A minha saúde, eu estava com 97 quilos e 900, hoje eu tenho mais de 73 quilos. Eu tenho visto o resultado da minha saúde, entendeu? No meu peso também, porque eu perdi muitos quilos em fazer natação, entendeu? Daniel Dias, que é de se admirar muito, porque ele é o atleta na natação paralímpica como se fosse Michael Phelps paralímpico. Porque o que que é menino lá faz é de se admirar muito, entendeu? O cara não tem pernas, não tem braço, e o tanto que é nada, entendeu? É muito admirável. O que era antes uma alternativa mais viável para se exercitar, se transformou em paixão e motivação. De braçada em braçada, as dificuldades vão sendo superadas. E a natação paralímpica, na minha opinião, deveria ser mais divulgada, mais dita em hospitais de reabilitação, entendeu? Porque, um exemplo, olha as Olimpíadas. Quanto que as nossas práticas paralímpicas foram divulgadas? Quase nada. A gente fica meio que no off. A gente é tratado, infelizmente, como um coitadinho, entendeu? As pessoas, infelizmente, só dão valor depois que perdem. Eu era um também que o quê? Poxa, cadeirante e tal, etc. Eu vou dar preferência, porque o cara é deficiente. Só que não é assim. Nós somos vida também. Nós somos também pessoas. E nós conseguimos, sim. Tanto que, você pode reparar, quanto que um atleta paralímpico faz muitas pessoas que, entre aspas, normais, não fazem. A gente consegue, sim. E deveria, sim, melhor, ser mais incentivado, mais divulgado, sim, o esporte paralímpico. Não somente a natação. A única pessoa que pode impedir você de conquistar as coisas é você mesmo. Então, nunca desirta e não coloque impedimentos. Você sabia? Você sabia que uma hidratação adequada pode gerar melhor desempenho na prática esportiva? Cerca de 60% da composição corporal é feita de água. Durante a prática de atividade física, a quantidade de líquido perdido pode variar entre 1 e 2 litros, dependendo de pessoa para pessoa, idade, sexo e intensidade da atividade. Para ingerir água de maneira adequada, evitando comprometimento da performance, recomenda-se que o atleta pese antes e depois do treino. A diferença de peso ao final da atividade representa a quantidade de líquido perdido. Com isso, você pode programar adequadamente a sua hidratação. O mais importante é se manter hidratado antes, durante e depois da prática esportiva. O primeiro bloco do esporte geral está acabando, mas não saia daí não, hein? No segundo bloco tem a gente no Em Ação Suana Camisa. E você também vai conferir uma entrevista especial muito bacana. Fique ligado! Fique ligado!